Queridos, devidos aos picos de conflitos onde o primeiro sendo Marte e Saturno em 29 de setembro e o segundo sendo Marte e Plutão em 9 de outubro, as forças da luz estão pedindo a todos que se sentem guiados para se juntarem à meditação da flor da vida, nesses dois momentos, para minimizar essa violência e trazer mais paz para a situação. E você pode fazer essa meditação conforme a sua conveniência. Essas meditações ocorrem diariamente a cada quatro horas, ou seja, da meia-noite às quatro da manhã, das oito da manhã ao meio-dia e das 16 horas às 20 horas da noite. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo com a hora exata para os diferentes fusos horários, ok? Meditação Flor da Vida Primeiro, use a sua própria técnica para lhe proporcionar um estado de consciência relaxado. Segundo, visualize o seu Chakra da Estrela da Alma com a luz branca brilhante. Visualize essa luz na forma de um vórtice em espiral no seu campo de energia. Terceiro, declare a sua intenção de usar esta meditação como uma ferramenta para estabilizar a transição para a Terra e manifestar a linha do tempo da ascensão mais positiva para todos os seres vivos. Quarto, visualize a esfera dourada da Flor da Vida ao redor da Terra, expandindo-se abaixo da superfície e também expandindo-se até a órbita da Lua. Visualização da esfera Flor da Vida, auxiliando o processo de libertação planetária. Em seguida, visualize a esfera Flor da Vida, purificando as linhas lei e os vórtices dentro da grade de luz planetária. Quinto, visualize a esfera Flor da Vida, criando harmonia, proteção e paz. Para toda a humanidade e todos os seres vivos, especialmente aqueles que estão segurando a luz para os planetas. Sexto, agora visualize a esfera dourada da Flor da Vida, que abrande a Terra e eleva a vibração de todo o planeta. A visualização da Flor da Vida, manifestando harmonia e a linha do tempo da ascensão mais positiva para todos os seres vivos. E você também pode dizer o seguinte mantra em silêncio, em voz alta. Então, no final da meditação, se sentir guiado, é claro. Em nome da presença honrosa e poderosa eu sou, caminho harmonioso e pacífico para o planeta. Todos os seres vivos e especialmente para aqueles que estão mantendo a luz para o planeta. Assim seja, assim é. Amém. 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 Amém.